tá um aqui um aqui é médio um médio a maledite quebrou meu pé e me ajudou a casar opa então não foi tão maledite assim é na sua linda tudo bem o relato não tem nomes ok ano acredito que todos nós tenhamos relatos para contar sim só com essa maledite eu tenho mais alguns porém segue o primeiro relato o pessoal o o sorteio ele é feito para o pessoal que envia o superchat e eu tô anotando tudo que o pessoal do superchat manda tá bom no os os envelopes os números e o as camisetas tá é o do superchat que que eles mandam lá que a gente que a gente que eu tô anotando aqui ok vamos lá tá valendo para o superchat continuando aqui ó ana acredito que todos tenhamos só que essa maledite eu tenho mais alguns porém segue o primeiro meu primeiro namoro sério durou nove meses depois disso terminamos e eu peguei uma certa raiva dele ele trabalhava com meu pai na época e por isso ainda mantínhamos certo contato quase um ano e meio depois nós dois já estávamos mais próximos devido ao trabalho porque eu também trabalhava com meu pai então meus pais resolveram fazer uma viagem para o casamento de uma prima em outro estado era a primeira vez que eu estaria em casa sozinha por dias estava me sentindo muito adulta na segunda noite me deu uma solidão e eu mandei uma mensagem para o meu ex dizendo que eu não queria ficar sozinha ele demorou tanto para responder que eu já estava tranquila novamente já passou tava indo dormir feliz já de repente chega uma mensagem dele dizendo que tava indo lá para casa tipo agora não precisa mais tava indo lá para casa ele chegou assistimos tv e acabamos ficando é claro acabamos ficando desse dia em diante não nos desgrudamos mais mas era aquela história né eu fico com você e com quem mais eu quiser um morrendo de ciúme do outro ai meu deus acontece que assim que nos separamos da primeira vez ele foi morar sozinho e conheceu uma vizinha a situação financeira dos dois não estava muito boa então resolveram alugar uma casa maior e morar e morarem juntos para reduzir as despesas eles chegaram a ficar umas vezes mas perceberam que eram só amigos mesmo nesse tempo que ficamos separados ele provavelmente falou muito mal de mim para ela pois ela me detestava porque gente quando voltamos a nos ver eles já estavam na mesma casa ela tinha ciúmes dele comigo mas isso nunca foi um problema para ele aconteceu de algumas vezes ela dizer para ele que não me queria na casa deles e ele sempre rebatia dizendo que cada um levava quem queria para lá afinal a casa era dos dois e que ela ia ter que me aguentar e me tratar bem porque se fosse mal educada ele me defenderia enfim eu estava quase todos os dias na casa dele final de semana já eram certos que eu estaria lá estávamos querendo ficar juntos então aquela situação de eu tô com você e com outros já não estava mais colando ficou na cara que acabaremos namorando novamente um dia ele me chamou para jantar me empiriquitei toda fui cheirosa e saímos o jantar foi maravilhoso de lá fomos para casa dele a noite com ele foi incrível e no dia seguinte resolvemos que nós queríamos tomar banho de banheira a banheira estava quebrada então encheríamos com um balde fez uma fez uma lambança no banheiro viz eu fui até a cozinha para pegar o rodo a casa era antiga e toda estranha antigamente eram barracões e depois virou uma casa só quando eu estava indo para a cozinha para pegar o rodo do nada como se eu tivesse sido empurrada eu caí de dois degraus assustada com o tombo imediatamente comecei a me checar o tombo imediatamente com o tombo imediatamente com o tombo imediatamente e quando eu olho a minha perna esquerda meu tornozelo estava quebrado tipo virado para fora que nem a perna do anderson silva minha sorte é que não foi fratura exposta enfim fui para o hospital dias depois fiz uma cirurgia onde coloquei dez parafusos e uma placa caraca nisso ele sempre cuidando de mim no dia da minha cirurgia que demorou um absurdo assim que eu saí da sala não teve um funcionário que teve contato comigo que não me contou que o meu namorado estava desesperado por informações e que já tinha perguntado para o hospital inteiro sobre notícias minhas nessa noite ele dormiu comigo no hospital e nessa noite também fui pedido em casamento e claro que eu aceitei era agosto eu ficaria dois meses sem colocar o pé no chão mas decidimos já começarmos a procurar casa porque assim que eu estivesse andando estaríamos morando juntos estávamos muito felizes anna eu frequento centros de umbanda e a maledite também eu frequento pois me sinto bem porém não trabalho lá ela por outro lado mudou a vida dela toda por conta do centro toda sua rotina e vida giram em torno dos compromissos do centro de umbanda que ela frequenta ela já era assídua antes de nos conhecermos enfim um dia eu fui no centro de perna quebrada já de aliança no dedo e chega um trabalhador amigo de uma amiga que estava comigo no momento eu não o conhecia só de vista ele vira para mim olha do meu olha do meu rosto para o meu pé e fala você sabe que foi ela que fez magia para você quebrar o pé né essa mesmo que você está pensando quando ele me falou isso veio o rosto da menina na hora e eu gelei então era isso ela estava querendo me fazer mal e fez magia contra mim tá explicado porque um tombo tão bobo fez tanto estrago em outra ocasião fui em um outro centro e aconteceu a mesma coisa o médium veio me falar que tinham feito magia contra mim para eu me machucar quando eu ia para casa dela estava para sentir o ódio que ela emanava do quarto e pirracenta como eu sou eu fazia questão de continuar indo na casa do meu noivo para estar com ele e irritá-la e ela teve que me engolir o melhor dessa história é que ele falava que era o pezinho do casamento que por eu ter quebrado o tornozelo e precisar de cuidados ele percebeu que me amava e que queria estar ao meu lado cuidando de mim a magia virou contra o feiticeiro ela fez magia para me separar e eu acabei casando não preciso nem dizer que ela deve ter ficado p da vida acho é pouco como você sempre diz tudo que aqui se faz aqui se paga e há males que vem para bem um beijão Ana ama o canal e você é linda gata empoderada e muito querida quero ser sua amiga beijos um beijo para você muito obrigada e ai tomou viu foi fazer coisa por mal em vez de atrapalhar ajudou gostei